Indianápolis é o templo da velocidade. Lá correm tantos carros da Fórmula Índia como também seus irmãos menores. É exatamente nessas categorias, na USF 2000 ou Fórmula 2000 norte-americana, que vai correr como um dos principais favoritos o pernambucano Kiko Porto nesse fim de semana. Kiko já está em Indianápolis e reservou parte do seu tempo para falar conosco sobre essa corrida nesse fim de semana. Bem-vindo, Kiko. Tudo pronto para Indianápolis? Fala, Lito. Obrigado pela oportunidade de novo. Tudo pronto, sim. A gente vem se preparando bastante. Indianápolis é uma pista que eu gosto muito, muito legal a dinâmica da corrida. O record da pista é meu, então mais um ponto bem positivo para mim. E vamos para cima, gente. Sabe que o ano passado a gente teve um carro muito bom, então a gente espera tudo do melhor agora para esse fim de semana e vamos para cima. É, no ano passado você fez a pole position e você não estava no ano, vamos dizer, tão bem preparado, teve aqueles problemas de você não poder entrar nos Estados Unidos por causa de quarentena, era o começo da pandemia. Agora você já está mais forte, você chega aí como vice-líder do campeonato, chega já com uma pole também em São Petersburgo. A expectativa é nesse nível, é de pole position, brigar pela vitória? É sim, as nossas expectativas são as mais altas possíveis. A gente sabendo que vai ter um carro rápido, se a gente conseguir implementar tudo, a gente conseguir o ano passado, vai ser um fim de semana muito bom. O ano passado a gente só teve alguns problemas de desgaste de pneu dianteiro durante a prova, mas a gente com esse erro já está analisando alguns gráficos para conseguir resolver isso para esse fim de semana e a gente almeja muito a primeira posição e se não sair a primeira, um pódio tem que ver para a gente e a gente sabe que tem tudo para conseguir isso, graças a Deus. Kiko, nesse começo de ano também, nas duas primeiras corridas, você chegou com expectativas muito altas, principalmente em São Petersburgo, de onde você tinha pole no ano passado, mas os treinos de classificação não foram exatamente felizes. Muitas bandeiras vermelhas que acabaram te prejudicando. Essas bandeiras vermelhas têm acontecido com muita frequência esse ano. O que é isso? É uma renovação de pilotos na categoria? É uma renovação sim, mas algo que está acontecendo bastante, muitos desses pilotos estão pulando a forma A4, indo direto para o SF2000, já como porta de entrada. Então, isso é fruto de... A Fórmula 4, a gente já esperava isso, uma categoria de entrada de novos pilotos, então é normal acontecer, mas não era normal. Principalmente no ano passado, a gente mal ouvia bandeiras vermelhas, só quando era um acidente mesmo, e agora a gente vê muita gente escapando a pista, batendo nos pneus e causando muitas bandeiras vermelhas. Tanto é que nossa estratégia de classificação já é certa uma bandeira vermelha, no mínimo. E todas as próprias classificações até agora, pelo menos uma bandeira vermelha que tiveram. Então, assim, é algo bem difícil. E quando não é bandeira vermelha, às vezes é um piloto rodado, numa volta boa, e causa uma bandeira amarela no local e essa volta não é válida. Então, isso está complicando bastante a gente. A gente foi prejudicado em duas classificações das quatro, mas agora a gente já está aprendendo um pouco a lidar com esse tipo de situação. E eu acho que isso realmente é um fruto de novos pilotos entrando na categoria. A gente sabe que tem quase 30 carros na USF, então acaba causando isso. E qual é a estratégia aqui? Abrir a pista, sair logo para fazer uma volta rapidíssima, tentar logo a pole position? Quer dizer, é como se a prova de classificação tivesse três minutos, quatro minutos? Exato. Com esse problema, a gente tem que tentar tirar o melhor do carro nas primeiras voltas, porque muito provavelmente vai vir uma bandeira vermelha. A gente sabe que o mais rápido, o ideal, seria tentar essas voltas mais rápidas no final do treino classificatório. Mas, com isso, se torna muito arriscado. A gente viu também na primeira prova de Sampita algumas pessoas se dando bem, porque conseguiram fazer isso no final, já que a bandeira vermelha vem um pouco mais cedo. Só que é muito arriscado. Você só colocar um pneu novo na parte final e vai que vem uma bandeira vermelha. E foi isso que aconteceu com a gente em Barba na primeira corrida, que fez a gente largar de décimo primeiro. Então, a prova de classificação pode ser uma série de sprints, de tiros curtos. Pode ser assim. Em São Petersburgo, você vinha lá na frente. De repente, um safety car também prejudicou a sua corrida. Conta pra gente como foi, Kio. Em Sampita, eu larguei bem. No começo, o Christian estava bem atrás de mim. Depois, eu consegui tomar um pace bem rápido. O carro estava muito bom. Consegui abrir dele. Abriu um pouco mais de um segundo e meio. Foi quando veio a bandeira, o safety car, faltando um pouco mais de quatro voltas para o final. Isso fez com que o grid juntasse muito. A gente estava com o pneu super aquecido dianteiro. Então, junto com a equipe, a gente tomou a decisão de fazer uma volta para esfriar. Mas depois, fiz uma volta para resquentar, mas não foi o suficiente. O pneu perdeu muita temperatura. Tanto é que quando eu fui de puta freada com o Christian na curva 1, depois da relargada, meu pneu travou muito fácil. É algo que a gente realmente não esperava e que não é normal. Depois, quando o Christian me passou, ele abriu um pouco mais de um segundo e eu consegui acabar a corrida dele. Só dois décimos atrás. A gente sabia que tinha um carro rápido, mas, infelizmente, foi o segundo lugar que a gente teve. Mas, com isso, a gente conseguiu colher bons frutos e aprender bastante nossos erros. Pelo visto, a luta pelo título esse ano inclui o Christian Brooks, que está liderando o campeonato agora, 97 pontos. Você é segundo, com 74. O terceiro é teu campeão de equipe, Prescott Campbell, com 73. Você acha que essa vai ser a luta até o final do ano? Vai. Depois das duas primeiras etapas, a gente conseguiu perceber uma linha de pilotos mais pré-definidas. Eu acho que o Nolan Singer vai aparecer, meu outro campeão de equipe. Ele teve uns problemas de Sampit, mas eu acho que ele vai voltar a aparecer, sim. A gente tem o Josh Pearson como um piloto que está surpreendendo a todos. Eu acho que ele vem na quarta posição ou na quinta do campeonato. É um cara bem rápido também. Mas eu acho que a briga pelo título vai ficar entre esses quatro primeiros, sim. Ainda falta muita corrida, mas esses quatro pilotos aí que estão nas primeiras posições estão apresentando um bom trabalho desde o começo, com velocidade, expertise. Então, eu acho que esses caras aí vão estar brigando com a gente. Kiko, para terminar, o circuito que vocês vão correr esse ano não é o circuito oval. É o circuito misto. Qual é o teu histórico nessa pista? Essa pista eu tenho bastante afinidade, é uma pista que eu curto bastante. Era praticamente a pista que a Fórmula 1 andava antigamente, com algumas adaptações, algumas mudanças. É uma pista que eu fiz duas pole positions, o recorde é meu, então. Tenho realmente suspeito um pouco a falar, mas é uma pista bem legal. É uma pista bem difícil para quem larga da pole position, porque tem longas retas. Essas longas retas, às vezes, é o suficiente do cara sair, pegar seu vácuo que se passou na curva 1 antes da largada. Isso eu sofri nas minhas duas largadas no ano passado, e até um ponto curioso. Faz muito tempo que um pole position não vence em Indianápolis. Então, vai ser um fim de semana bem dinâmico, uma pista que consegue juntar muito o grid. Então, vai ser bem divertido. Kiko, quem quiser assistir as suas corridas, você tem aonde pode ser assistido, onde pode ser visto? Vai ser na Tweet, no canal da Tweet, porque vai ser chamado Tweet, do Fittipald Brothers. Muito obrigado pela sua participação. Tomara que, dessa vez, você consiga largar da pole e se manter em primeiro, se não todas as voltas, na volta que importa, a última. Tá ótimo. Obrigado, Lito, pela oportunidade. E depois da sexta semana, a gente volta aqui. E depois da sexta semana, a gente volta aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto